oi pessoal aqui fala chute t4web daqui a mais um vídeo de minecraft multiplayer eu tô aqui com a minha irmãzinha maria nós aqui neste vídeo nós estamos a ir procurar uma vila ops foi mal eu ia te dar a espada de madeira tu tens de fato eu não preciso de uma espada de madeira eu posso sempre procurar uma vila e pegar as coisas da vila ok eu fiquei preso ah eu voltei depois tem que que a espera estou aqui estamos a dar demais que é que tu achas isto vai dar para um bel queijo uma boa hora de leis encontrei uma gruta ok ah como é que tiveste essa ideia eu tô lá picareta como é que tu vais tirar para mim tá tomar picareta eu preciso é tochas tochas é por isso que eu trouxe meu crafty table eu vou ver aqui como é que se faz tochas ok doki vai para mim e não vamos pesquisar esta depois vamos picar a madeira eu vou picar a só isto ah já sei precisamos de carvão ai Marcelo eu tô tenta picar isto ah eu quero eu não era não era estou a picar a não deixa estar ok vamos guardar os franguinhos aqui a minha pena com o meu balde de leite de sesta ok aí é espero lá espera deus ficar a mais madeira um e contramar-me eu gosto destas mas a branca nós precisamos da branca uma galinha mas espera gimme 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 Marcelo espera um bocadinho encontrei lá para fazer uma cama Então, então faz, então vai atrás de lá, maldita da ovelha, e eu vou picar ainda a madeira, ai encontrei-te, não vou matar com uma espada de madeira, duas lãs, já se fora, só falta mais uma, uma galinha, ok, depois indo-nos ao ponto do encontro, eu vou picar ainda, eu estou a picar a madeira, eu não preciso, eu já tenho, Marcelo, como é que se faz, pás, tens de ter madeira, né, então vai procurar madeira, que eu vou aqui, não, tens de transformar as tábuas de madeira em madeira, então eu vou picar a mais madeira, eu vou picar a mais madeira, eu vou picar a mais madeira, quero o que, quero o que, era uma bom beijo, encontrei mais madeira, encontrei também, Encontrei muito a madeira, acho que eu vou ficar com 64 de madeira, para fazer madeira, tenho 5 tábuas de madeira, mas ainda vou continuar a picar a madeira, é muito trollagem, eu vou continuar a picar a madeira, para depois, que trollagem, olha, encontrei uma madeira numa árvore, ah, se a madeira for da árvore, Essa foi boa, Marcelo, olha, espera, mais madeira, espera, 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 encontrei uma sobrinha, parece alguma mais madeira, olha, mais ainda, tem 10 madeiras, já vou fazer madeira, então vai fazer, Vou fazer madeira de betula, betula, não me diga, estamos no survival, yep, faz mesmo doido, Marcelo, mas agora deixa-me eu craftar a madeira original, que dá para fazer, a tábua de madeira, Marcelo, vem para a minha beira, encontrei um pau, Ok, 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 já vou, no meio do chão, ah, eu consigo te ver, para causa do teu logo name, muito, já tenho 17 madeiras, olha bem, Marcelo, 18 agora, 28 madeiras, faz madeira, vai à crafting table, vais fazer uma, ah, ok, um porco, Marcelo, desculpa, o porco era o inferno, e eu pensava que alguém me deu um dano, não, foi o mil que deu todo ano, foi para causa da conta da Malina, da Xbox, que eu estava todo a dano, Olha cá, porquinho, hora da, hora da espada, Marcelo, vem comigo, espera um bocadinho, acho que encontrei uma coisa perfeita, foi para fazer a tua casa, encontrei lá, encontrei lá, Bária, outra gruta, não, fui eu que encontrei a gruta, é, que encontrei, olha, olha quem encontrei, Marcelo, uma gruta, eu sei, Eu encontrei, eu encontrei a primeiro, mas estou ao piscado pela, estou ao piscado pela ovelha, mas é picarar isto, vais fazer a nossa casa aqui, falta nós uma lá, essa, essa, boa, dropou, dropou, todos fazerem uma cama, só uma para usar, espera, ainda estou indeciso, vai, vai, não, vais ter que fazer duas, porque nós somos dois, e vais fazer a casa nós os dois, espera um bocado, encontrei alguma coisa, Vá procurando lá, eu estou alivandando, não sei porquem, não sei, não sei, isto está no modo sempre por dia, ah, tive uma ideia melhor, para o pessoal ficar contente, em vez de estar sempre por ali, vais fazer um curso diário, de manhã até à noite, sim, Marcelo, eu ainda não acabei de picarar, calma mãe, é simples, os zumbis, vou aparecer para aqui, para matar os zumbis, não te esqueceste, Marcelo, anda cá, não consigo te ver, ah, consigo te ver, Olha tanta coisa que eu encontrei, olha quantos, olha quantos coros eu tenho, anda cá, Marcelo, estou aqui, não estás, pega nisto, pega nisto, pega nisto, que eu vou te tirar para ti, ok, ok, vim para ver os jogos, não, pega nisto, oh, carvão, que bom, estou picarando de carvão, então, espera, deixa-me pôr a capa de table, deixa-me pôr a capa de table, ingle, por fim, dos infernos, só consigo picar na mais uma, ok, já temos as doshes, venha aqui, quero mais duas, não, espera, não, não é preciso, não é preciso, eu tenho dois carvões ainda aqui, esta é a Mas é a nossa casa. Já vai ser a nossa casa, que não é uma gruta. Precisa... NÃO! José! Está matando! Eu sou meu filho! Alguém bateu-se assim mesmo. Meu Deus, eu vou te matar, José. Meu Deus, que trollagem! Alguém deu dano! Ok, deixa estar. Vai precisar de madeira. Ok, eu pus uma tocha. Obrigada Marcelo, eu vou precisar muito disto. então eu vou fazer uma picareta de pedra sim uma picareta de pedra então só deixa-me dropar uma coisa especial mesmo assim sim porque era isso marcelo encontrei aqui uma coisa uma cama branca já tá já tá relaxado uma picareta para aqui outra picareta para aqui maria daqui eu tenho uma picareta nova para ti obrigada eu estava a pecarar isto queres ficar com ela acho que me di mal sei lá acho que tu me dá de mal não a minha crafty table ah a minha crafty table está aqui trolagem não jose não comeces mal até como é que fizeste a minha trolagem trolou eu tenho uma ideia vamos ter que tapar isto o buraco grande o buraco grande nós não vamos conseguir dá-me eu tenho a moda de explorar isso ok espera não não explores mas espera a madeira acho que encontrei um já tapar já tapei boa já tapaste era um zumbi eu ia matá-lo mas espera queres ver a minha dança ops desculpa estava distraído com o meu trabalho ok deixe-me pôr uma tocha aqui depois depois tem que derrubar mas é onde é que ganhaste o carvão o carvão foi mesmo aqui nesta gruta tinha carvão eu picarei ó mas é que dá-me fazer tô a pecar a pela esquerda mas não chega 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 agora essa pequena do mais dois sim original do rio só cuidado eu vou ali lá fora só vai ter que tapar lá fora para ficar começar a ficar de noite mas precisar me dá alguma coisa para tapar aqui mas pensa que a pedra vai tapar isto eu tenho 10 de pedra ok eu mas precisar mais pedra só tem 6 de pedra e dois baus maria tem dois baus posso guardar os e eu dropei os maus e eu sou um belo de um artista que burro desconectado eu desconectei perdeste a ligação com o servidor deu aqui tá já tá obrigada volta aqui eu vou eu vou precisar da tua ajuda e eu vou precisar também a Maria tá aí não ponha zumbó ela entrou dá um cascudo dá um cascudo nem piazar vou-me embora vai dar um cascudo porra não é pesado isto é trollagem muito é trollagem é vai lá zumbi vai lá zumbi não te preocupes eu tenho espada de madeira a pedra seria melhor ó quem é que tem a minha crafting table eu não tenho oito boa noite levantaste-te velha é a chuva Maria despacha-te eu dou-te mais dois blocos por aqui não preciso tem oito blocos da pedra não preciso eu só tapar aqui é por isso sim não mas eu tenho aqui madeira ah desculpa preciso da crafting table ah espera tem a crafting table aqui só tem uma pedra já tem pedra já tem aqui madeira eu vou usar a minha madeira mesmo não espera deixa eu lá ah bom agora precisamos de uma porta eu só vou tapar esta eu vou tapar esta debaixo aqui dá para cartar porta deixa-me cá ver quanto é que é uma porta porta não é aqui porta nós podemos roubar no criativo tá bem rouba lá não queria ti eu consigo fazer uma porta consegues então faz e depois piqueira aquela madeira aqui está aqui está tenho três portas Maria então piqueira aquela que está debaixo não Maria vou-te dar as portas espera Maria o que é que estás a fazer estou aqui está a transportar-te do meio do nada fica com as portas enquanto eu vou fazer a espada de pedra já aqui eu aproveito eu faço uma fornalha já aqui eu faço uma fornalha para cozer vou colocar uma pedra e pôr a porta na sada eu tenho uma porta já tenho uma porta agora é nossa casa aqui vai ser muito fácil de cozinhar porco assado Marcelo o que és ai é o porca sabe então a pica nariz pode ser está de noite Maria sim é por isso que eu pus a porta né pelo menos a grava tinta ai fica aqui eu vou pegar nela pelo menos eu tenho uma cama Põe aqui neste canto aqui onde eu estou Põe aqui neste canto aqui onde eu estou Aqui eu vou pôr a fornalha aqui Oh não Põe na outra ponta Não é aqui Estás a dormir sem vinho Estás a dormir sem vinho Ai é muito bom Quanto isso eu vou picarando Ah vou picar o que é que tem aqui Porco assado Pelo menos eu fiz coleta do porco assado Aqui não está em nada agora Bom dia pessoal É hora de dar uma surra nas fornalha Abre a fornalha A tua fornalha põe ali ao lado Põe ali ao lado Ok olha a fornalha Percebeu o José Ah espera tem pedra Vou fazer a espada de pedra Ah não tenho pedra Lhe dá Marcelo Maria tens pedra Tenho set Dá-me pedra Vou craftar duas espadas de pedra Já está aí Ok deixa eu ir a crafting table para mim Espada de pedra Preciso stick Por que que eu Tomei para o menor stick Tem tocha Marcelo Tenho sim tocha Então tá bem Espera Nós trocamos as coisas? Toma lá Obrigada Deixa-me cá ver se não vou inventar Mas tem muita coisa a tocha Toma uma coisa Fica aí Fica aí O que que é? Dar-te a espada de pedra Aproxima-te Aproxima-me sim Obrigada Marcelo Eu vou tirar a tocha Eu vou tirar a tocha Pega logo na espada Ou eu é que tenho que pegar Eu vou pôr aqui a tocha Porque assim está melhor Eu pego E como é que é? Tem o que é? Guuuu E o que é que aconteceu? Pega a tua Marcelo Eu não preciso da tocha É É o que é na educação Espera aí um bocadinho Mas já Paulo Ok 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 Já pegaste na espada? Já Agora é só picarar isto Espera que a noite deixes de fazer Mas se quiseres mais tempo Para arranjar as coisas Eu vou pôr do dia Eu durmo Eu sou mais rápida Espera já está do dia Deixa-me cá ver Yup Está do dia Mas está a chover Põe lá fora Vou tentar caçar umas ovelhas Ou qualquer coisa assim Vai mas não te percas Ok Uma vaca Yum Que belíssimo Oh meu deus Hummm Marcelo convidas-me do nosso Faz favor Claro Mas primeiro Já está Agora podes entrar Como já matei mais vacas Vou entrar breve em te ver cá Eu te convidei Te convida de novo Tom Estou também Eu te convidei Quem é que nada está a comer mamãe Marcelo Está toda a ir Esse governo Porque eu vou pôr o meu top Esperem Vamos lá Voltamos aqui Outra vida Oh Oque é que vais fazer agora ? Bom Mas é picarar isto O que tem aqui dentro eu tenho uma árvore não sei porquê vou guardar estas penas este frango cru Enquanto isto vou encontrar um porquinho Maria encontrei lá Então pega Encontrei uma vaca Não te preocupes eu já vou te convidar Ok Isto é assim como nós Onde é que está a minha casa? E aí a minha casa E então? Já te convidei Estás convidado e não amo então Tem que aparecer o meu não amo Ai eu não tenho meta Entra Espere um bocadinho Põe ali Oreia Já estás aí? Não te preocupes depois faço estigido Vem Ai gente Tô fazendo as vacas Espera Deixa eu ver o que eu vou fazer mesmo Não te preocupes Não te preocupes É o que eu vou fazer mesmo Não te preocupes Eu vou fazer mesmo Não te preocupes É porque fizeste um soco na cara Mas tu fizeste um 2 vezes primeiro Espera Consigo Hum Ah Outros ingredientes É preciso para fazer um Esquece Eu vou atrás de ovelhas também Ok E não traga zumbis Que está para cá para dentro Claro que não Claro que não Então já estou a tremer Ok Cortei um porco No meio do mal Não sei É Onde eu deixei o outro baú Hum Ah Só tem um baú Só é um Sim Só é um que é junto Queres mais madeira Ou queres mais couro Eu quero mais gelé Ok Esta mini vaca Marcelo olha Olha agora Ok Help me Não sei Estou perdido Ah Uma caverna Uff Ok Eu vou atrás de ti Marcelo Eu vou fazer quatro tochas Hum Esqueceu-me de tapar esta parte Hora da pecarada Marcelo Acho que deu um errinho para canine Não sei o que é Eu não sou Agora sou eu Cuidado Maria Cuidado que isto é na mão Já encontrei carvão Isto é carvão Eu estou a ver papá Isto é carvão É um silvex É um silvex Já voltamos Ok já tem uma calma Maria O que é que eu faço com ela? Põe ao lado da outra Mas tu puseste pedra Oh ok Deixa-me o botirão Eu pedi Onde tu estás? Marcelo não dá para ver-te Por favor Por favor Mostra a tua cara Desculpa Eu não consigo também A minha skin ficou invisível Como? Marcelo pôs a skin invisível Skin nada Aquela skin que não vejo nada Queria pôr a minha skin boa Pronto assim está melhor Mas agora tenho que disfarçar-me de outra pessoa Ou só não há-te para ver não é? É Estás a ver-me? Eu não estou ao teu lado Como é que eu te posso ver? Amílho Agora devias matá-lo Vou-me embora Fecha a porta com pedra Ou com madeira Para ela não Poder-te matar Ok Eu não vou-te matar Ok Mas espera Deixa-me eu ir Um Um Dois 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 Outra vez Chega perto dele E ataca só uma vez Para ver se funciona Marcelo Funciona Marcelo Não está lá lá Vou morrer Estou com fome Estou com fome Tem alguma coisa assada Não, eu tenho que fazer Vou gastar silex Marcelo, como é que isso vai para a cama? Não está de noite Costoletas Só mais uma vez Não, nem penso Senão vou morrer É só na mão Para ver se funciona Para ver como é que está esse leg Na mão, não na espada Não, não Na mão Vou morrer Ele vai nascer aí, manhã Dormiste? Não, não, dormi Deixa o Marcelo dormir então Dorma Não, espera Senão o Marcelo vai nascer muito longe Mateus Não, brincadeira Não, vou comer Vou comer Vou comer Estou com fome Estou com fome Não, não vou morrer Ah, eu só tenho De fim da prometa Brincadeira Never get you past José Só para ver se funciona Agora vou dormir Vou dormir Vou dormir Vou dormir Vou dormir Não vou dormir Marcelo Eu tenho uma carne Para tu comeres Já comi Já comi Já comi Já comi Já comi Agora vou comer Eu vou spawnar O marfume do Nether Espera Eu tenho uma coisa Para te mostrar Vai ser uma surpresa Ah não Como é que és tu andar assim? Tens que tirar aqui Agora tenta acertar o Marcelo Espera A Maria está no criativo Não A raça Mas deixe de entrar no criativo Aproveita E pede-te Não Marcelo Mudei a esposa do Weaver Isto está mais divertido Ok Tem que ser Jogabilidade Penseando O teu personagem Definições Hum Olha o que eu tenho aqui Tocha Isto é o fogueira das almas Não quero desperdiçar Por isto ela vai ficar Como decoração Isto é para meter carne E Eu amo que delícia Faça mais fácil Não não Passas isso Senão vais perder a carne A minha carne 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 Delícia A minha carne Deliciosa A minha carne Muita Muita Deliciosa E ele vai dropar Meu Deus Como é que ganhei A fogueira das almas Pensaste em usar um marchado Não Olha eu estou aqui no mapa Estou a ver Nós os dois estamos aqui No pontinho do mapa Estamos no mainho Estamos aqui Aqui No meu cu O que é que é Foi isso E Vivaçado Para mim Delícia Toma Costolete 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 Encontra uma coisa Não sei o que é isto É para fazer um risqueiro Com fé Selex Maria isto é Selex Marçal já puseste Alguém tem Crafty Table Crafty Table Ele está mesmo a tua frente Abre a da cama Nem pensa em fazer o que o José diz Não Eu só disse uma dica Como funciona as coisas Exato Então vou pôr uma tocha aqui Mas primeiro vou fazer a minha docinha Oh esqueci Depois deixe-lo bem E não posso fazer nada Pessoal Tens internet tu? Sim Convida Você vai chegar agora De novo Ela caiu de novo É que o meu Não tem aqui Tem aqui Tem aqui Tá Ali ali Ao meu pezinho Ao meu pezinho Vai Vai Jú Vai Jú Eu estava aqui Há umas horas Tá Jú Invisível de novo Sim Eu sou um pezinho Eu sou um peão Eu sou um peão Bom bonito Eu sou um peão Paul Sou um peão Pão Ai Ai eu perdi a minha coste Tive Feito... 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 Feito.. Feito... OK! Tu estás no jogo! Tu ja estás no jogo! Feito... Feito... Feito! Espera ... um bocadinho... Ainda estou a fazer alguma coisa Humm... Falta... Perro ! Já sei como assar, eu sei como achar ferro, mas primeiro tem que guardar as coisas aqui, guardar e guardar, tem um baú Maria, então põe ao lado do outro, vou guardar a minha picareta, a minha espada, a minha comida, o meu carvão e os meus palinhos, põe o meu pão. Ai que alícia, eu estou invisível porque, ai que bom, dormi na minha caminha, e hoje está do dia, vamos a chama, o espelete a fara, Uma costuletinha, precisamos de dança mais tarde, para se outro viver, mudar a guerra. Marcelo, mas tens mim, Marcelo, tens o que queres fazer, para não te perderes de novo, eu tenho mata Maria, e dica-me as horas. Já está no jogo? Já estás no jogo, mas espera, não consigo achar porco, ai. E tu tens internet, Marcelo, vê? Sim. É porque aqui diz como é que estás sem servidor. Yum! Olá! Por favor, dá uma, dá, dá, dá! Por favor, eu faço tudo! Yum yum! É um pão, é um pão, é um pão, é um pão com uma. O que é feito? Eu não tenho, o que é feito? Ficar no vida de zumbi. Não, não, não sei o que eu estou com vida. Agora eu já deve entrar. Vou alçar da minha fogueira. Enquanto a carne de zumbi vai assar na minha fogueira, na minha fornalha. Estão bom, é um pão, é um pão, é um pão, é um pão. Estão bom, é um pão, é um pão. Estão bom, é um pão. Vou comer, vou leitar, é isto, ó licho. Vai, tá, vai, tá, vai. É, onde eu estou, Marcelo? Vê. Estás, mesmo. Não foi. o pai o pai o pai o pai o pai já topa com vida